Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a professora Cristiane voltou novamente, olha, com o nosso projeto pleno. E o tema do nosso projeto é desenvolvimento sustentável. Um caminho incrível para a construção de um futuro acessível. E aí, hoje iremos aqui esclarecer, a professora Cristiane irá hoje esclarecer que essa é a nossa última aula antes da culminância do nosso projeto. Então, a próxima aula já será a culminância do nosso projeto, tá certo? Para a produção da nossa solução. E aí, vocês pensaram em uma solução? Produziram aí alguma coisa? Colocaram mesmo a mão na massa? Só uma pessoa que mandou a foto para mim, viu? E as minhas me mandou a produção dela para mim. Olha, ficou show de bola, ficou maravilhosa. Gostaria de saber se vocês também já realizaram a produção de vocês. Porque na próxima aula já será a nossa culminância do projeto. Pensando no outro, não é? Se colocando nas dificuldades, se pensando nas dificuldades que o outro está passando. E aí, vimos que conseguimos desenvolver algumas habilidades e algumas competências que são necessárias para a nossa formação como cidadãos globais. Aprendemos que devemos sempre ajudar o outro, pensar sempre no outro, se colocar no lugar do outro. Isso é ter empatia, empatia para com o outro. Eu tenho que fazer com o outro o que eu gostaria que eu fizesse para mim. E aí, gente, aprendemos com nossas diferenças. E vimos que quando nos unimos, somos capazes de mudar o mundo. Independente das nossas diferenças. Não é verdade pessoal? Pois ninguém é igual a ninguém. E aí, aprendemos também que cada um de nós somos um mundo. E que todo mundo importa. Então, gente, hoje a professora Cristiane passou para dar este recadinho. Para que vocês façam o experimento de vocês, o protótipo de vocês. Pensem no outro, se coloquem no lugar do outro. O que eu, como ser pensante, posso fazer para ajudar aquela pessoa que tem uma deficiência e que tem algumas dificuldades. Pensem nessa pessoa aqui na nossa escola. O que eu poderia fazer para ajudar essa pessoa a se locomover melhor, a se comunicar melhor com os outros. Então, hoje a professora passou só para reforçar. Que vocês façam a atividade de vocês. Porque na próxima aula, será a nossa dominância. Tá certo? Não esqueçam de fazer. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau, viu?